Bom, hoje eu vim aqui para dar um depoimento para o Léo, pelo curso do Léo. O que eu tenho a dizer é que eu comecei o curso para ajudar uma prima. Procurei na internet alguns cursos, me deparei com o curso do Léo e olhei, verifiquei como que era mais ou menos e me inscrevi. Fiz o curso com ele, comecei aliás e desde a primeira aula eu me empolguei. Não tive medo porque eu já fiz os meus 70 anos, mas eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafios e resolvi encarar esse curso. E a primeira aula me deixou bastante animada, porque ao fazer o dragão eu vi que ali era a minha praia. Eu sempre gostei de desenhar e continuei achando maravilhoso. cada aula, cada explicação. A didática dele é ótima. Ele explica tranquilo, ele mostra, ele deixa a gente... Parece que está do nosso lado ali, na nossa casa, explicando, ensinando e respondendo algumas dúvidas que possam aparecer com o suporte lá do Facebook. E eu adorei, adorei fazer esse curso, você explica muito bem, você é muito tranquilo e a gente fica à vontade quando tem alguma dúvida, não tem medo de te perguntar, pelo menos eu não tive medo de falar que eu não estou conseguindo, é falar e você logo explica, manda vídeo, faz, mostra... Tem nas lives também, se houver dúvidas, a gente pode perguntar que você responde, o aluno fica bem à vontade de interagir com você, o seu curso é bem interessante, é uma explicação que grava bastante na memória e eu faço pelo emberge. Tenho vontade ainda de usar o Wilco, mas ainda não domino, estou começando e acho que eu vou conseguir, já aprendi a editar as matrizes, a fazer do zero, já faço matriz para algumas pessoas que encomendam e estou adorando, estou adorando o curso, a ser programadora de matriz e agora vou aprender a divulgar e a vender as matriz que eu faço, espero que agrade igual tenha agradado aqui nas vizinhanças, né? Você está de parabéns, né? O seu curso é excelente, é um professor que sabe me passar o conhecimento para o aluno. E é como se estivesse falando com o aluno pessoalmente, ali do lado. obrigado. Obrigada. Obrigada por me dar essa oportunidade de aprender a redesenhar, a fazer a matriz do zero e a consertar as que chegam até mim com algum problema. Obrigada. Obrigada. Fazer o seu curso foi pra mim um lazer. Música 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 Música